Jurei a mim mesmo Eu não sou apenas mais um comprador Que vem existir, beleza e charme Depois vir as costas pra este lugar Porque vem somente pra alimentar Ou ensaciar meu desejo da carne Entre os que vêm comprar seus carinhos Eu também encontro apaixonadamente Mas uma mulher que é de todos os homens Não consegue mesmo ser de um somente Venho toda noite aqui nesta casa Para conquistar o amor que desejo Mas dos meus carinhos ela só desfaz Entrega seu corpo a quem lhe der mais Pra fazer sua fome de beijos Se fosse possível a gente escolher O próprio destino na realidade Tá certa que todas as mulheres do mundo Seriam madames na sociedade Porém se existe as damas da noite Eu não ignoro, pois pensando bem Nenhuma tem culpa da sorte mesquinha Por ser entre as flores a erva daninha E acima de tudo ser gente também Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto